A deputada Áurea Carolina está aqui com a gente, vocês já conhecem, deputada do PSOL. Eu e a Áurea viemos representar a comissão externa que foi formada na Câmara Federal para a gente vigiar, fiscalizar esse tal acordo que eles querem fazer da Vale com o governo do Estado, sem os atingidos. Como é que pode fazer um acordo para resolver os problemas que a Vale causou, porque ela é a criminosa, foi ela quem cometeu o crime. E como que pode-se resolver as coisas sem a presença dos atingidos? Por isso, nós fizemos essa comissão externa de deputados e eu e a Áurea viemos representar. E hoje a gente solicitou que estivesse lá dentro para fazer o papel que nós viemos fazer. Vigiar e não permitir que nenhum acordo seja feito contra a vontade dos atingidos e sem a participação dos atingidos. Então, parabéns a vocês pela mobilização e continuem mobilizados. Eu vou passar para vocês, depois a Áurea coloca também, como que a gente está vendo essas coisas. Veja bem, o acordo que eles estão querendo fazer é um acordo que, em primeiro lugar, a gente está discordando porque ele está em confidencialidade. O que é isso? Está em segredo. Ora, mas a tragédia e o crime, todo mundo viu, não teve segredo nenhum. Todo mundo sabe de quem é a culpa. Nós fizemos uma CPI na Câmara Federal, uma CPI no Senado e uma CPI na Assembleia Legislativa. Todos concluíram que a responsabilidade do crime foi da Vale e da Tuvisuc. E, portanto, elas são responsáveis pelo crime que foi cometido. Portanto, pessoal, não pode haver, num momento dessa, nenhum acordo que fique em segredo quais os termos do acordo. Então, confidencialidade é uma palavra que tem que ser extinta. Se o crime foi público, se o que aconteceu não foi entre pessoas, mas foi um prejuízo para o Estado, para uma região inteira e para muita gente, tudo o que se fizer tem que ser de conhecimento público também. Então, a primeira questão, essa confidencialidade, esse segredo, a gente deixa claro. Isso, e já pedimos, tem que terminar. Tem que ser público qualquer termo de acordo. Segundo, não pode a Vale fazer um acordo onde ela leve vantagem. Se o governo do Estado e o Ministério Público estão dizendo que, para pagar todo o prejuízo, a Vale deve 54 bilhões, por que a Vale está falando em pagar só 16 bilhões? Então, esses termos do que ela deve, ela tem que pagar por toda a responsabilidade e todo o prejuízo que ela deu ao povo ou ao Estado de Minas Gerais. A Vale, como responsável pelo crime, não pode levar vantagem de novo. Aliás, a Vale lucra todo trimestre, pelo menos 15 bilhões em cada trimestre, pessoal. Isso é muito dinheiro. Nós estamos falando de 60 bilhões de lucro no ano. Isso é o que a Vale está projetando de ter lucro. Portanto, é uma empresa extremamente lucrativa que devia ter vergonha de ficar pechinchando quanto ela vai pagar. Terceiro ponto. Não pode o governo do Estado ficar com pressa de fazer um acordo para poder pegar um dinheiro e fazer obras que não são aquelas combinadas com a população como um todo. O crime não pode ser usado para arrumar recursos para o governo do Estado com pretensões, inclusive, eleitorais. Então, o que nós vimos hoje, a Áurea, acho que teve o mesmo sentimento que eu tive, é que o governo e a Vale querem apressar um acordo sem tornar público e sem que a Vale seja obrigada a pagar centavo por centavo. E isso nós não podemos permitir. Mas como é que a gente não vai permitir isso? Primeiro ponto é a mobilização de vocês. A única coisa que pode evitar que seja feita injustiça é vocês mobilizarem. Segundo, é o apoio que vocês se invitem. Então, essa comissão externa, nós formamos para isso. Hoje, para a gente lá da Câmara Federal, aqui da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Serqueira pediu, inclusive, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para averiguar esse sistema do acordo. Ou seja, no parlamento, a gente tem que ser a voz de vocês para botar a boca no trombone e impedir outras injustiças. Por isso é que a gente veio falar com vocês e dar esse apoio. Hoje, hoje, eles não fecharam o acordo. Eles estavam discutindo, governamos, não fecharam o acordo. Mas, estão muito apressados em fechar, principalmente o governo e a Vale. Faça aqui um parênteses. É preciso que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual também esteja completamente do nosso lado. Porque, em tese, quem está lá para representar o povo são os Ministérios Públicos. E nós dissemos a eles, então, vocês têm que conversar com os atingidos. Não pode haver nenhum fechamento de nada, de nenhum termo, nenhuma assinatura, se não forem consultados os atingidos, suas assistências técnicas, seus representantes, ou movimentos atingidos por barragem e assim por diante. Então, é preciso também que nós façamos com que os Ministérios Públicos e a Defensoria Pública prestem conta também a vocês, que são os atingidos por esse processo todo. Eu fecho esse parênteses para dizer o seguinte. Eles não fecharam o acordo hoje, mas estão marcando para a semana que vem outra reunião. E hoje, eles avançaram no que eles chamam de governança. Engraçado, né? Governança é o ato de governar, como que as coisas serão feitas. Como é que vai governar e fazer governança sem a participação popular? Isso não é governar. Isso é impor vontades. E governar é ser democrático. É isso mesmo, é verdade. Então, esta governança que eles estão discutindo tem que necessariamente passar pelo aval de vocês. Se vocês topam ou não. Se os atingidos têm acordo ou não. Não se pode fechar nenhum termo sem que vocês sejam realmente consultados. Esse é o ponto que eu diria essencial. Bem, mas não fecharam hoje. Também não fecharam valores. Porque nos valores vocês também têm que ser consultados. O que é principal? É fazer anel rodoviário. É fazer metrô. E são obras importantes para o Estado. Mas não são essas obras que foram destruídas pela lama da Vale. Foi destruído pela lama da Vale? Não. Foi lá no Rio Paraupé. Minha vida de vocês. É. Muitas destruídas e outras são em condição de supermercado. Essa renda emergencial acaba em dezembro. Ora, a Vale vai cortar esse ponto final? De jeito nenhum. Então, não se pode avançar em nada, em valores, se não calcular realmente aquilo que precisa ser ressarcido a vocês. Eu termino dizendo o seguinte. Eu estive lá na sexta-feira. Rodei lá na zona quente, né, que o pessoal chama. Depois, a Bia teve, a Beatriz Siqueira, no sábado. O que é que nós vimos lá? É que a Vale não consertou nada. Que pressa é ela? Essa que a Vale tem com o governo de fazer um acordo, mas não tem pressa em tirar a lama de lá. E não tem pressa em resolver os problemas das pessoas que vocês nos relataram. Essa é a pressa que a gente quer ter. Por que que ela não tem pressa de arrumar o rio? De desassorear o rio? De colocar o maquinário para tirar aquela lama? A lama continua lá, a poeira continua lá, a água continua estragada, as pessoas não receberam a indenização e ela quer acabar com o pés-a-tabal. Pessoal, nós temos que manter essa mobilização. Semana que vem, eles vão marcar outra reunião. Nós vamos vir. Nós vamos dar o recado de que a gente não aceita que se feche nenhum tipo de acordo sem o aval dos atingidos. Por fim, para eu passar para a aula, nós fizemos audiência pública na segunda-feira. Vocês participaram. Lá na Câmara Federal, o pessoal foi, falou, explicou. A gente está por dentro das coisas. E vocês nos entregaram algo muito valioso, que foi um manifesto. Um manifesto que vocês colocam que querem participar, que não admite que as coisas sejam em segredo, que seja definido por comissões paritárias e entraram também em pontos que são essenciais para um futuro acordo se ele for justo. estes pontos nós entregamos tanto para a justiça quanto para o Ministério Público. Nós subscrevemos, assinamos o manifesto que vocês construíram coletivamente, por unanimidade, e nós também, deputados, passamos a subscrever. Esse manifesto tem que ser respondido também, porque ali vocês colocam as suas exigências. Então, a nossa palavra é essa. Tem nosso apoio, continuem mobilizados, e a Vale que se cuide, porque nós não vamos permitir que ela feche com o governo um acordo para levar vantagem de novo e não vamos permitir que a Vale continue fazendo o que faz, querendo dividir o povo e não resolvendo os problemas que ela causou. Parabéns, muito obrigado, sempre na luta, e na luta. Gente, falar para vocês, nós estamos aqui com quem sofre na pele as consequências dessa tragédia criminosa, premeditada pela Vale. A gente viu na CPI em Brasília, né, Rogério? A Vale sabia de tudo, a Tuviçude sabia de tudo. Eles premeditaram esse crime, porque eles assumiram o risco, sabendo que poderia acontecer a qualquer momento. Eles não tiveram piedade de ninguém. E agora eles estão ali tramando um acordo em que eles ganham vantagem. A vida real está aqui, de quem sofre essa realidade. São mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas negras, indígenas, quilombolas, crianças, pessoas idosas, jovens, pessoas com deficiência, uma diversidade, que vive ao longo de toda a bacia, nas dezenas de municípios. A gente entra lá dentro, não existe isso. Alguns poucos homens brancos, muito poderosos, que estão decidindo a vida de milhares de pessoas. Nós não vamos aceitar isso. Não tem condição deles tirarem da cabeça deles a possibilidade desse acordo, sem fazer uma escuta qualificada das pessoas atingidas. E é isso que nós estamos defendendo com todas as forças e aprendendo junto com vocês. Nós defendemos ali, conversando com o juiz, o doutor Elton, conversando com outras pessoas das várias instituições do sistema de justiça que estão envolvidas nesse processo de acordo, falando da nossa posição junto com as pessoas atingidas, que não pode haver acordo sem participação e sem transparência, sem a gente saber os termos que eles estão discutindo. Por isso, a quebra da tal da confidencialidade. Não tem condição que um acordo que tem um impacto tão grande seja feito a portas fechadas, trancado a sete cheves. Então, contem conosco. Rogério, dê um panorama da situação aqui. Eles têm muita pressa por parte do governo estadual e da Vale. Fica nítido o arranjo de governo estadual e Vale. Eles nem disfarçam. E a gente sabe que esse governo estadual que é antipovo, esse governo Zema, que não está nem aí para a realidade da maioria da população do nosso Estado, quer se reeleger as custas do sangue, da dor e do sofrimento das pessoas atingidas. Nós não permitiremos. E nós estamos aqui também para cumprir o nosso papel de fiscalização, como parlamentares que estão ao lado da luta do povo. Vamos continuar pressionando, gente, porque é só o poder popular que pode mudar essa situação. Porque do jeito que as coisas vão lá dentro, eles vão decidir tudo e é isso mesmo, entrega para o povo de qualquer jeito. Então, só a organização da luta é que pode transformar essa situação que é tão injusta, que nos comove profundamente, que nos deixa com uma indignação que não tem tamanho. E seguimos firmes, mobilizadas e vamos continuar em cima para que esse acordo aconteça sim. Que ele seja justo, que ele signifique um retorno para as comunidades que foram prejudicadas e tem danos que são irreparáveis para que a gente possa reconstruir essa história, né? Com vidas preservadas, com as pessoas podendo dignamente decidir sobre os seus destinos. Estamos juntos. Muito obrigada. Amém.